Vem um caboclo zangado Vem um salário e não dá pra ninguém viver Veja só meu itinerário, essa gente Vem um salário e não dá pra ninguém viver Ô seu doutor, fale com os homens que entendem a vocês Peça que eles criam outras novas leis Que favoreçam o homem trabalhador Ô seu doutor, fale com os homens que entendem a vocês Peça que eles criam outras novas leis Que favoreçam o homem trabalhador E eu já estou desvanecendo, vendo tanto pobre morrendo Tô fado de condição Custo de vida aumentando, a saúde está faltando E o que se faz, meu patrão? O sofrer só continua, vendo as crianças na rua Pra o povo estirando as mãos Nada ninguém quer fazer, nem dar roupa, nem comer E piora a situação Nada ninguém quer fazer, nem dar roupa, nem comer E piora a situação O que fazer, para acabar com esse triste sofrimento Não basta dar aos povos, só aposento Precisa dar pra eles uma condição O que fazer, para acabar com esse triste sofrimento Não basta dar aos povos, só aposento Precisa dar pra eles uma condição E aí vai pra todos os trabalhadores do meu Brasil Que lutam pra arrumar o pão Essa é pra vocês E eu já estou desvanecendo, vendo tanto pobre morrendo Tô fado de condição Custo de vida aumentando, a saúde está faltando E o que se faz, meu patrão? O sofrer só continua, vendo as crianças na rua Pra o povo estirando as mãos Nada ninguém quer fazer, nem dar roupa, nem comer E piora a situação Nada ninguém quer fazer, nem dar roupa, nem comer E piora a situação O que fazer, para acabar com esse triste sofrimento Não basta dar aos povos, só aposento Precisa dar pra eles uma condição O que fazer, para acabar com esse triste sofrimento Não basta dar aos povos, só aposento Precisa dar pra eles uma condição E piora a situação Precisa dar pra eles uma condição